Eu acho que muita fama, muito poder, muita grana, essa combinação de coisas assim, né? Você não ter aquele amigo que chega para você e fala assim, cara, você está dando uma viajada, né? Então, eu acho que agora, se você vir o documentário do Balão Mágico, você fala assim, caramba, como pode essas crianças de três anos sendo colocadas ali, entendeu? No pedestal e, de repente, tchau. Nossa, tem uma cena que o Tobi, é que eu estou vivendo isso, né? Parece que o Tobi teve que, durante seis meses nos shows, se despedir da plateia para mostrar o outro garoto que ia entrar no lugar dele. O cara tinha 13 anos, começou a ter espinha e falou assim, não, agora... Então, ele tomava remédio. Enfim, eu fiquei muito comovida e fiquei pensando como isso é... Cruel. Como isso é cruel e com adulto também. Então, assim, você pega alguém, a pessoa, de repente, vai fazer todas as novelas e todas as séries e ganha milhões de campanhas, entendeu? E uma... Todo mundo bajulando, já está no centro das atenções. Todo mundo bajulando e uma grana imensa, entendeu? E poder. Eu acho que é difícil. Acho que, muito provavelmente, eu também me deslumbrei em alguns momentos. Porque também tive momentos, assim, que todo mundo falava assim, nossa, você é o máximo. E, assim, eu, por exemplo, eu sou uma doida no Instagram e eu sou claramente viciada naquela dopamina. Eu coloco uma foto e quero o coraçãozinho e quero que as pessoas falem, nossa, você é linda, você é legal. Não é tão diferente, né? Mas eu procuro me cercar de uma vida e de pessoas que me falem assim, cara, isso é ilusão, né? A Camila Amado, que foi uma grande professora que eu tive, que é uma super atriz, ela falava assim, olha só, não acredita no fracasso, não acredita no sucesso. É tudo sorte, circunstância, surfa as ondas, mas não acredita. Sábio, hein? É difícil, né? Difícil demais, né?